Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal New Games, aqui quem vos fala é o Nil. A cena do Nintendo Wii ainda está super ativa e no vídeo de hoje eu estarei mostrando para vocês uma wide super bacana de Super Mario 64, isso mesmo. Para quem não sabe o que é wide, é como se fosse ali um virtual console, então o jogo vai funcionar perfeitamente ali no Nintendo Wii, como se estivesse rodando ali no próprio console do Nintendo 64. É claro, com qualidade melhor, já que o Nintendo Wii é um console mais avançado do que o próprio Nintendo 64. Está a fim de conhecer esta wide bacana de Super Mario 64? Acompanhe o vídeo, eu estarei fazendo uma gameplay aqui ao vivo para vocês verem e curtir esse game super bacana. Mas antes de continuar o vídeo, quero pedir o seu super apoio, é claro, se você é novo aqui no canal, gosta desse tipo de conteúdo, desde já convido você a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, não esqueça também de avaliar o nosso vídeo, deixando o seu super like, ele é muito importante e me incentiva a continuar produzindo mais conteúdos iguais a este aqui para o canal. Falando em conteúdo, deixe o seu comentário, o que você está achando deste tipo de vídeo aqui no canal. É muito importante o seu comentário, tá bom? Sem mais delongas, sem enrolação, vamos para o vídeo. Bom pessoal, como vocês podem ver, eu já estou aqui com o meu Nintendo Wii e para poder entrar nesta wide, eu vou estar utilizando este controle aqui que vocês estão vendo aí na tela, apenas para entrar, tá legal? Então vou clicar aqui, deixa eu vir para frente... Beleza, então o nosso wide está aqui, o jogo do Nintendo 64, ó, eu vou clicar aqui, beleza, e vamos entrar no game, né? Deixa eu ver se eu baixo o jogo para não ficar tão alto. Eu acho que está muito alto o volume aqui. A intenção é mostrar para vocês que está bem bacana, eu curti, deixa eu clicar aqui. Beleza, e para poder jogar este game, eu preciso ou de um controle clássico do Nintendo Wii, ou deste controle do GameCube. Então, como eu não tenho o controle clássico, eu tenho o controle do GameCube, então vou utilizar ele, né? Vou apertar Start, ó. E vamos lá iniciar o game. Como vocês podem ver, eu não joguei esse game ainda, então vai ser a primeira vez aqui junto com vocês, ó. Funciona perfeitamente, não tem lag nenhum. Deixa eu clicar aqui. Querido Mário, por favor, vem aí o castelo, prepare uma rica farta para te sempre fuga, princesa tarde. Ele está em PTBR, né? Porém, tem algumas coisas que estão mais para o lado de espanhol, como vocês viram, né? Cara, mas eu vou ser sincero para vocês, eu vou pegar esse game e vou finalizar ele. Está muito bonito, como vocês podem ver. Não sei se o celular vai estar gravando a qualidade perfeita, né? Devidamente ter alguns problemas de resolução. E está gravando diretamente da tela, não fica bacana, né? Eu finalizei esse game lá no Nintendo 64, faz muitos anos, muitos anos mesmo, né? Olha aí que bonito, né? Então, vamos lá iniciar o nosso game. Deixa eu olhar o controle, como vocês podem ver aqui, ó. Para frente aqui, no analógico. Aqui muda a câmera, né? Então, aqui pula. E aqui pula aí. Beleza. Vamos lá, então. Vamos se localizar aqui no game. E vamos dar continuidade aqui. Está muito bonito, pessoal. Muito bonito mesmo. Totalmente diferente de jogar no próprio Nintendo 64. 4, né? Beleza. Aqui é um pequeno tutorial que ele está me ensinando, né? Como fazer. Então, vamos lá. Entrar aqui na portinha. Para dar aquele início. Não é bem-vindo aqui. Vamos lá. É, está em espanhol, pessoal. Espanhol, agora que eu percebi. Mas vamos lá. Primeiro mundo. Oh, 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 oh. Muito legal, né? Grand Bomba. Então, Campo de Los Bomba. Essa é a primeira que vamos conseguir. Então, já entendi aqui, ó. Melho, decampo, batalha. Tá? Estrela, Bowser, robô. Vamos lá em cima, né? É isso daí. Vamos pegar aqui o nosso primeiro... Primeira estrela. Se eu não me engano, é lá em cima. Se não for a primeira, é o que eu sempre faço. Opa, vai para lá. Muito bacana. Muito bacana mesmo. Jogar Super Mario aqui e relembrar. Sai daí, sai daí. Pessoal, não tem queda de frames nenhum. Está rodando perfeitamente. Como eu falei para vocês, essa WAD é como se fosse o Virtual Console, né? Então, você consegue obter a melhor qualidade, com certeza, né? Se fosse rodar no emulador, poderia ter algum bug, queda de FPS, coisas desse tipo. Mas, a WAD aqui está muito legal mesmo. Está 100% jogável. Ah, não! Eu caí. Eu não acredito que eu fiz isso. New Games sendo New Games, né? Vamos lá, que eu quero pegar aquele boss lá em cima para mostrar para vocês. E rodar aqui, com certeza, essa WAD aí perfeitamente para vocês verem como que está, né? Olha, eu ia caindo de novo. Então, eu vou ter que vir pela taba aqui, pegar aqui a moedinha. Beleza. Vamos devagarzinho aqui, pegar o esquema aqui. Não. Beleza. Meio atrapalhado ainda com o controle, mas é isso mesmo, né? Pegar aqui o coraçãozinho. Preenchido. Agora, vamos chegar lá em cima. Agora, para lembrar como que passa esse boss aqui. Não? Beleza. Vamos lá. Show! Sou o Gran Bomba. Senhor de la estaciona. Vamos lá. Vem cá. Vem cá. Ah, eu tenho que pegar ele por trás aqui, se eu não me engano. Não. Não. Deixa eu ver o botão aqui. Ah, é aqui. Aê. É isso? Ah, não. Não é para jogar lá embaixo, não. É para jogar aqui, ó. Fiz errado. Vamos lá. Traz ele mais para cá. Aê. Agora joga. Certo. Mais uma vez. Beleza. Acho que é três vezes, é isso? Vamos lá. De novo aqui, novamente. Não. Não. Não, 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 não. Quem jogou agora eu foi ele, ó. Que vacilada gigantesca. Aí. Acabou. Certo. Hum. Primeira estrelinha. Pega. Oxi. É para cá. Beleza. Here we go. Bom, pessoal. Como vocês viram aí, mais para testar aqui, guardar e continuar, com certeza. Beleza. Só para testar, mostrar para vocês essa wide super bacana de Nintendo 64, rodando aqui no Nintendo Wii, um console que não morre. A cena está a todo vapor ainda, pessoal, produzindo conteúdos para o Nintendo Wii. Olha aí, rodando perfeitamente. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Vou cortar o vídeo aqui e me despedir de vocês. Bom, pessoal, como vocês podem ver, muito bacana você estar rodando aí essa wide de Super Mario 64, totalmente traduzida aí, né? Muito legal mesmo. O que vocês achou? Ficou bacana? Eu, pelo menos, gostei. Como vocês viram no vídeo aí, ficou super fantástico. E é bacana você relembrar esses tipos de jogos. E saber também que a cena do Nintendo Wii está super ativa. O pessoal sempre produzindo conteúdos bacanas, adicionando aí configurações fantásticas para este console que é incrível. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Desde já, conto com o seu apoio. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificações e não esqueça também de avaliar o nosso vídeo deixando o seu super like. Eu sou o New Games e aguardo você no próximo vídeo. Até a próxima e valeu!